A justiça, ou seja, a injustiça que acontece no nosso Brasil é demais, viu? Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio, José, mais uma vez com vocês. Pessoal, esse que vocês viram falando aí logo no começo é o Bira Nobre, e ele tem uma página que eu sigo há muito tempo, que é o Movimento dos Caminhoneiros do Espírito Santo, e há alguns dias eu tinha visto essa reportagem que eu vou passar aí para vocês, e o depoimento do Bira, mas eu estava esperando a autorização dele para postar aqui para vocês. Essa autorização foi me dada, e vamos ao caso então. O caso é de um acidente que aconteceu dia 8 de julho passado, lá em Cariacica, no Espírito Santo, onde infelizmente três jovens vieram a óbito, né? E o caminhoneiro que se envolveu nesse acidente, ele foi preso, preso em flagrante, e a prisão foi convertida para prisão preventiva. Eu vou deixar rolar o vídeo todo do Bira Nobre aí, e logo depois eu volto para dar mais alguns detalhes para vocês. Oi gente, Bira Nobre, olha, estou passando aqui para fazer um comentário, em cima dos últimos acontecimentos que envolvem o poder judiciário do meu Estado do Espírito Santo e do Brasil. A justiça, ou seja, a injustiça que acontece no nosso Brasil é demais, viu? É demais por quê? Porque nós temos aí dois caminhoneiros trabalhadores presos. Um deles só está preso porque estava trabalhando, tentando ganhar o leite para sustentar seus cinco filhos. Rodinei, da cidade de Campos do Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, pai de cinco filhos, só está preso porque oferece um risco para a sociedade. Rodinei só está preso porque, segundo a justiça, ele estava trafegando pela esquerda. Ele está preso porque ele não estava correndo, ele está preso porque ele não estava bêbado, ele está preso porque ele estava com o peso correto, ele está preso porque ele ficou no local do crime. Ele está preso porque ele não estava embriagado e não passou em cima de ninguém porque quis. Ele está preso porque a sua arma não era um revólver que mata um pai de família, não põe na cabeça de uma mulher e estrupa ela, ele está preso é por causa disso. E você sabe que eu fico indignado é que não aparece ninguém para ajudar. O Poder Judiciário, ó, tampa os olhos e deixa um pai de família, ok? Na escola do crime, por quê? Porque caminhoneiro não tem nível superior e agora ele está lá, passando pela faculdade do crime e sendo tratado como marginal bandido. Cadê o Poder Judiciário? Cadê a ordem dos advogados? Cadê os direitos dos desumanos? Cadê todo mundo? Foi pra onde? Eu queria saber. Hoje foi a audiência. E mais uma vez, pediram para que ele continuasse preso. Que vergonha! Vergonha pra você que vai comer hoje? Vergonha pra você que vai vestir hoje e vai olhar e vai dizer É, rapaz, tudo isso chegou através de um caminhoneiro que largou a sua família como o Rodinei largou pra tentar ganhar o pão de cada dia e acabou preso. Ei, direitos pra um, direitos pra todos. Fiança de 50 mil não deu certo, então vamos baixar pra 5 mil e colocar um bêbado que matou um enfermeiro na rua. Mas o caminhoneiro que estava trabalhando tem que continuar preso. Bonito! Gente, compartilha esse negócio. Hoje é Rodinei, amanhã pode ser nós. Bira, meu nobre, eu faço minha, as suas palavras. Concordo em tudo que você disse. E agora, pessoal, eu vou colocar aí na frente pra vocês a reportagem que saiu na Gazeta Online, lá do Espírito Santo onde o juiz diz que o caminhoneiro representa um risco pra sociedade. E no final eu volto pra gente fechar o vídeo. Pois é, amigos, infelizmente esses absurdos ainda acontecem no Brasil. E eu vou repassar pra vocês o que foi feito na audiência de custódia do Rodinei. Durante a audiência de custódia, o juiz Felipe Leitão Gomes converteu a prisão em flagrante de Rodinei dos Santos Rodrigues. Converteu essa para prisão preventiva. Para o juiz, a soltura do caminhoneiro pode significar um risco para a sociedade. Abre aspas. A soltura do custodiado poderá colocar em risco a segurança social. Haja vista a real possibilidade de reiteração deletiva. Além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta. Bem como visando garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. Fecha aspas. O juiz ainda completou que Rodinei percorre a BR-101 Norte diariamente. E visualiza inúmeros atos irresponsáveis praticados por motoristas profissionais. Abre aspas. Atos irresponsáveis analisados individualmente podem representar condutas até mais graves do que um simples homicídio no trânsito. Assim, diante do contexto que foi narrado das vítimas fatais e não fatais levantadas até o momento, bem como a repercussão que tal acidente ganhou pela imprensa, não bastasse ter ocorrido em uma noite de sábado, entendo por hora manter a prisão cautelar do conduzido para garantir a ordem pública, regular instrução processual e aplicação da lei penal. Fecha aspas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tanto o motorista do carro pequeno envolvido no acidente 1,30, quanto o condutor do caminhão fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Na delegacia, o motorista do caminhão, Rodinei dos Santos Rodrigues, de 30 anos, contou que havia carregado o caminhão de abóboras em Pinheiros, no norte do Espírito Santo, e seguia para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde entregaria a carga. O caminhoneiro contou que realmente vinha na pista da direita, mas que estaria atrás do Hyundai U30. O carro, na versão do caminhoneiro, teria reduzido a velocidade, fato com que fez que o caminhoneiro jogasse o caminhão para a pista da esquerda, na tentativa de evitar a colisão. Mas o Hyundai atingiu a roda traseira do caminhão, vindo a perder o controle. Os dois veículos rodaram na pista e bateram em um poste. Agora vamos a um detalhe importante. Rodinei permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Após prestar depoimento na delegacia, ele foi autuado em flagrante por triplo homicídio culposo e conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Viana. Bom, meus amigos, eu, em primeiro lugar, eu quero deixar os parabéns aí para o Bira Nobre, que está defendendo a causa dos caminhoneiros aí, não só do Rodinei, mas vários casos que eu acompanho, ele defende, né? É mais um defensor aí, realmente um defensor da classe. E quero deixar também registrado aqui a minha completa indignação com esse caso. Respeitamos e lamentamos aí pela família enlutada. Todos os dias nós vemos aí na mídia, na imprensa, casos absurdos aí, não só de acidentes de trânsito, quando alguém mata uma pessoa, às vezes até embriagado, no outro dia paga uma fiança e está na rua. Agora o rapaz estava trabalhando, ele não quis, ele permaneceu no local do acidente, aguardou a chegada da polícia rodoviária, aguardou a chegada da perícia, foi submetido ao teste do bafômetro, não foi constatado nada. Ele estava com o peso normal do caminhão, foi sim um acidente, uma fatalidade. Agora o que estão fazendo com esse moço aí é verdadeiramente um absurdo. Como o Bira falou, né, agora está comprovado, caminhoneiro perante a justiça, perante alguma parte da justiça, é tratado como bandido, infelizmente. Fica aqui a minha indignação. E nós vamos continuar acompanhando esse caso através do Bira, através da imprensa, e conforme o desdobramento, a gente vai passando aí para vocês. E como eu disse no vídeo anterior, essa semana nós vamos abordar vários assuntos aí que dizem respeito à classe. E desde já eu quero agradecer aí a todos que assistiram o vídeo, né, que acompanham o caso aí, ou que já vinham acompanhando esse caso. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho aí de solidariedade também com o Rodinei, né, com a família do Rodinei. Como vocês ouviram o Bira falar, cinco filhos, né, tem uma família, tem cinco filhos, né, imagina a cabeça do Rodinei e da família nesse momento difícil. Então, vamos compartilhar esse vídeo e vamos torcer também para que o Rodinei consiga reverter a situação, responda em liberdade. Como tantas pessoas aí respondem em liberdade, tem uma pena muito mais leve. Pessoas que estão em liberdade em todo o Brasil por crimes muito piores do que esse. E eu aqui lendo e relendo aí o que o juiz falou, que saiu na reportagem, que inclusive eu vou deixar o link da reportagem aí embaixo para vocês. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida profissional. Eu passei 30 anos na estrada, né, um pouquinho mais e tal. E aí me veio a cabeça, será que eu fui um risco para a sociedade? Será que os meus amigos que estão na estrada são um risco para a sociedade? É lamentável. Então, pessoal, vamos compartilhar isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí